Deixe o seu setup monstrão com os periféricos da Gandia, headsets, teclados, mouses e muito mais vocês encontram lá com os melhores preços. Links na descrição e use o meu cupom de desconto também. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha consagração, meus manos rotaquinhos, hoje então eu trago pra vocês The Ultimate Crossover. Eu não sei se eu estou falando certo, mas eu senti muita vergonha ali no meu tom de voz agora. Então para disfarçarmos, vamos mudar de assunto. Vocês já deixaram o like no vídeo? Ainda não? Cara, como é que eu estou chegando no vídeo? Não dá like, mano. E só uma falta de respeito com o seu youtuber preferido e falido também. Deixa o like agora, se for novo se inscreve no canal porque hoje eu trago pra vocês um 5x5 extremamente absurdo de crossover. Hoje então temos Goku vs Naruto protagonizando duas equipes com animes incríveis e batalhas absurdas e com certeza improváveis também. Temos então aqui Goku Ultra Instinto, o famoso Migashi no Goku. Temos o cara do Shinsomei. Não assisti Shinsomei ainda, tá? E por favor, amigos, o futuro é top, tá? Não a outra palavrinha. Sejamos educados. Enfim, o famosíssimo Gon, Hunter Hunter maravilhoso. Só assisti o clássico, tá? Não assisti o remasterizado não. Inclusive é muito bom. E meu queridíssimo Gashi, que por algum motivo aqui no ocidente fica com Z, mas em japonês é com G. Gashi, não Zakti. Mas enfim, ninguém se importa. Adoro esse anime, tá, cara? Zakti é muito gostosinho de assistir. 150 episódios é uma pena que não termina, né? Assim, o anime acaba, não acabou na verdade. Muito bom. Algum dia eu reassisto. E Yugi, por que não, né? Eu nunca assisti Yu-Gi-Oh! clássico, tá? Só o GX. Eu sou o Nutella imundo, né? Mas enfim, esse é o meu time. Vamos começar então aqui. Narutinho. Narutinho. Temos o Narutinho Hokage. Deixa eu colocar o Narutinho Hokage. Nós temos o Narutinho no modo... É Barion que fala mesmo, mano? Que pronúncia horrível essa mina. É Barion. Temos aqui Naruto, o sétimo Hokage. Maravilhoso. Também o Naruto no modo sábio, os seis caminhos. Eu acho que eu vou colocar ele. Deixa eu colocar ele assim mesmo. Acho que fica legal assim. E vamos montar aqui um time legal pro Narutinho também, vai. Vou colocar aqui o All Might. Por que não? Vamos colocar... Deixa eu ver mais quem aqui. Deixa eu ver. Mano, vocês lembram quando o Nanatsu prestava? Bons tempos, né, cara? Bons tempos. Vou colocar aqui o Yusuke. Por que não? Coloquei o Gon no meu time. Por que não o Yusuke no outro time aqui? Vamos ver o que mais eu posso colocar. Nossa, mano. Ele já puxou maravilhoso. Assistam. Vou colocar... Eu vou colocar o Ashtar. Eu assisti, eu acho que uns oito episódios só de Black Clover. Legal, legalzinho, legalzinho. Uma música muito boa dele, do Lex Clash. Talvez eu volte a assistir. Cara, acho que pra terminar... Pra terminar, acho que eu vou colocar... Não sei, mano. Não sei quem eu coloque. Eu vou colocar o Tanjiro, vai. Coloca o Tanjiro aí. Coloca o Tanjiro. Beleza. Essa vai ser a equipe do Naruto versus a equipe do Goku. Vamos fazer então aqui o nosso 5x5. Espero que a gente se divirta bastante hoje aqui. Porque esse é The Ultimate Crossover. Lembro quando os mods crossovers faziam mais sucesso há uns bons anos atrás. Bons tempos aqueles. Muito bem. Olha essa apresentação. Olha essa apresentação do Goku, mano. Adorei. Caramba, o Naruto é minúsculo, velho. Que isso, eu não tô não, cara. Mano, o Naruto não. Ô, rapaziada, o Naruto... Mano... Aí o Goku tá duro também. Ou o Goku tá muito grande. Ou o Naruto tá muito pequeno. Essa Zen Shuriken é embolada aí, viu? Gostei, mano. Gostei demais, meu nome. Nossa, mas essa unha... Nossa, nossa, nossa. Yosha! Cara, eu só não gosto dessas barras de HP muito modificadas. Modificada, porque eu não consigo ver quantos HP ainda tem, mano. A luta fica muito longa. Eu tenho que apelar em especial. Eita! O que é isso? Ah, mas aí tu tá me trollando, né, cara? Pelo amor de Deus. Full power! Vejamos que é o meu full power aqui. É, claro que é um genquidão do tamanho de um, né... De um planeta. Caramba, mano, mal comecei, eu já papoquei a terra, velho. Mano, eu mal comecei, eu já papoquei a terra e vim pra esse mapa imundo, velho. Esse mapa é muito ruim, cara. Nossa, se eu soubesse, eu não tinha usado esse especial. Nossa, tem que lutar nesse mapa ruim aqui agora, mano. Ah, não quero mais jogar também, não quero. Ô, mano, na moral, eu acho que eu vou derrotar o Naruto, vou voltar, colocar tudo de novo e vou botar outro mapa. Ah, mó paia, mano. Não quero lutar aqui, aqui é ruim. Aqui é muito ruim. Ó, tô bem apelão com esse Goku aqui, né... Naruto nem usou o modo Baryon. Tá, agora eu vou voltar e vou... Eu vou colocar outro mapa, mano. Não quero ir lá nesse mapa imundo. No caso aqui é só eu tirar o Goku. Pronto, beleza. Coloca todo mundo aqui. Aí, no caso aqui, eu tiro só o Naruto. Cara, em que outro lugar você veria o protagonista do Shinsoul mesmo lutando contra o All Might? Eu acho que não tem muitos lugares não, né? Muito bem, amigo, aproxime-se. E agora eu sou o anão, né? All Might, que bela skin, amigo. É, tem combos da hora. Só quero saber quais serão os especiais dele, né? Deixa eu ver. A skin tá meio cartunizada demais, assim, muito estourada, muito coloridinha. Não sei explicar. Vai buscá-lo, tigre. Ah, mas não dá tempo. All Might. Por favor, amigo. Receba o meu especial de bom grado. Agora ele vai receber, nem que ele não queira. Eu nem dou de não receber. E é o golpe do Jairobi. É. Não dá nem pra dizer que não combina, né? É tudo a ver. Espadas, lâminas, coisas cortantes. Eita, que ele tem full power. Ai, não te creio. Ah, o golpe do... É o Jairobi também, né? Será que ele tem colocado o do Janemba? Não sei, assim, dá uma variada. Do Tapioca. O batel do Trunks também seria da hora. Acho que eu tô muito apeludo, né? Muito bem. É o seu fim. Nossa, joga pedra. Ah, o moveset todinho do Jairobi, né? É verdade. Paia. Muito bem, então. Gon versus... Versus Yosuke. Legal, né, mano? Gon versus Yosuke. Não é todo dia que você vê isso. Apesar de que a skin do Yosuke tá bem melhor. Acho que a Tairi ia adorar ver essa luta aqui, viu? Vou até mandar o vídeo pra ela ver. Ô, meu chapa. O Legan tá poderoso, hein? Qualquer semelhança dos trajes do Gon com o Yosuke é mera coincidência, tá, galera? Nada a ver. Ah, não completa o combo, né, Paia? Ah, mas ele adora usar o Legan, né, mano? Aí é badar, assim. Mas é muito engraçado o Yosuke carregando o Ki. Aí eu tô tomando muito, né? Aí eu estou recebendo demais. E eu perdi. Agora eu vou ganhar. Como eu tava dizendo, né, mano? Uma hora ele ganha e outra hora eu perco. Eita, que ele tá muito potente, cara. Oxi! Que isso, Yosuke? Que isso, meu nobre Uramesh? Vai devagar, vai devagar. Meu TP não tá mais em dia. Hora de receber a minha técnica. Ah, que bom que acertou, pelo menos, né? Mas eu esperava um ataque um pouco melhor. Ela até que combinou, né? Ah, e esse TP se levantando aí, Yosuke? Vamos dizer... Ah, não, 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 não. Para. Já foi tanto Legan aqui, eu tô ficando puto já, entendeu? Eroo. Tá praticamente com o combo do Kid Gohan, o Gon aqui. Do jeito que ele tá atacando e tudo mais. Prepare-se para receber a sua penitência. Tá bem acirrado essa luta aqui, né? Assim, nós dois estamos com pouco HP. Ele tá aprendendo muito especial. Perdi a conta de quantos Legan eu recebi. Mas é isso mesmo, né, cara? Agora eu ganho. Agora eu ganho, agora eu ganho, agora eu ganho. Eu falei... Ah, não, mano. Não me assalta, Yosuke. Nossa, cara. Então arrancou toda a minha vontade que eu tinha de respirar. Ashta versus Gash. Mano, o Gash tá muito grande. Mano, por que que o Gash tá desse tamanho? Tá todo mundo com o tamanho trocado dessa bodega desse mod? Que isso? Por que que o Gash tá desse tamanho aqui, velho? Olha isso, mano. Olha isso. Mas a skin tá muito boa, velho. Foda-se, a skin tá muito boa. Tô nem vendo. O que importa é a skin. O resto, Freuda-se. Esse combo é de quem? Que eu não tô conseguindo descobrir de quem é. Parece o combo da Arely. Não sei se é dela mesmo. Eita, hein? Tá Inspira Edge. Eu nem apelei agora, né? Eu nem enchi o saco da pop da CPU agora. Ativei o... Ativei o falso coragem. Quero ver qual o máscara dele, mano. Tô muito curioso pra saber qual é. A aura do Ashta tá muito... De acordo com o anime dele, né? Baô Zakeru, gá. É... 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 Bom... Ok. Ok. Não é bem o Baô Zakeru, gá. Mas eu... Beleza. Agora, mano... Yuuki versus Tanjiro. Em que universo medonho isso seria possível? Meu chapa. De trabalho não. De trabalho não. Boa buscar. Todas as skins até agora não teve nenhuma que eu achasse, sei lá. Pelo menos legal. Meu Deus, é o Bruning Attack. É o Bruning Attack com a animação do Final Spirit Cannon. Lá do Barlock. É Saura do Tanjiro aí, viu? E esse Hinokami Kagura aí, meu mano. Que na verdade é uma fucking Genkidama. Estou ansioso pra ver a sua dança do Deus do Fogo, amigo. É uma fusão do Bruning Attack com aquela bola de calor do Dragão de 4 Estrelas. Muito bem colocado. Muito bem colocado mesmo. Herou! Perceba! Essa Aura do Tanjiro tá muito foda. Aí tu trolou, né, Tanjiro? Aí tu trolou. Vamos acabar logo com isso. Mas enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Eu espero que vocês tenham se divertido. Esse foi o nosso The Ultimate Crossover. Eu me diverti bastante. Realmente gostei demais de fazer esse vídeo aqui. E com certeza tem muito mais conteúdo que dá pra eu gravar ainda com esse mod. Tipo, sei lá, animes versus games e vice-versa. E tem desenho também, além de anime aqui, né, os cartoons e tal. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu a nós e falou. Até a próxima. E aí